E aí, manos, beleza? Sejam bem-vindos a mais um episódio de BNG Drive nesta pista muito louca, pois é. Galera, como eu falei pra vocês no primeiro episódio, né, essa pista aqui, a gente não escolhe os carros. Quem escolhe os carros é a própria pista. Ela que determina o carro que nós vamos ter que usar pro nível que a gente chegou. Então, nível 2 é o Picolino Baja, ou seja, o Fusquinha, né. Cabezinho manual, a primeira ali foi com, deixa eu tentar lembrar, com o Jeep, né, o XLT6 automático. E agora nós estamos com o carro manual, o Baja aí, pra suportar essa pista, beleza? E é isso aí, mano. Se vocês estão gostando dos vídeos, estão gostando do canal, não se esqueçam, galera. Se inscrevam no canal aí, beleza? Isso ajuda muito na comunidade, muito no crescimento do canal, fechou? Galera, importantíssimo. Deixem aquele dedãozão no like, beleza? Que isso ajuda muito nos engajamentos do vídeo e deixando o like, o YouTube ajuda a divulgar os vídeos dentro da própria plataforma e a gente chega a mais pessoas, galera. Aí eu consigo gerar mais e mais e mais e mais conteúdo. Então, deixa aquele dedãozão no like, não custa nada, ajuda muito no crescimento do canal, beleza? Então, likezão, dá o apoio, valeu, né, tamo junto. E, manos, não se esqueçam também de acionar o sininho de notificações, galera. Tem vídeo novo aqui no canal, de terça a domingo, três vídeos por dia. É muito conteúdo diferente, muito conteúdo legal aí pra vocês, fechou? E quem puder, compartilha o vídeo aí com os primos, com os amigos de vocês, né, que gostam desse tipo de conteúdo, fechou? Bom, vamos nessa. Vamos começar, então, esse desafio, o primeiro desafio da rosquinha. O Baja já vai encarar um desafio mortalmente perigoso aqui, né? Porque nem todo mortal é perigoso. Nada a ver, né? Vai, tudo bem. Vamos lá. Olha aí, ó. Caraca, meu, o bagulho aqui não é fácil mesmo. Não inclina, não inclina. Se inclinar, nós morremos. Caraca, velho. Nossa, torci todo o volante aqui. Mas tem umas que são mais finas, outras que são mais grossas. Complicado, hein? Ai, ai, ai. Ok, ok, ok. Beleza. De boa. Na maciota. Isso aí. Ai, 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 aaaaaa. Não acredito. Pô, a gente tinha chegado na última e eu dei essa bola fora. Bah, que burrada. Que burrada. Tá, vamos lá, vamos lá. Concentração. A gente poder passar. Aqui é uma rosquinha assassina. Ih, lascou. Cara, tem que manter o carro muito bem em cima do ângulo da rosquinha. Senão, não vai rolar. Senão, não vai rolar mesmo. Complicado. Achei que ia ser fácil já a primeira parte, mas, né. Os caras vieram pra nos ferrar aqui, ó. Tem que manter as rodas sempre em cima dela. E se não, velho. Não vai dar certo. E essa daqui é mais fina. Pra piorar a situação, essa daqui é bem mais fina. Ah, mano. Não acredito. De novo. Primeira parte já tá me ferrando desse jeito, velho. Pô, isso aqui é um baja, mano. Isso aqui não serve pra isso, não. Suspensão, altura, tudo não serve. Não serve. Isso aqui deveria ter sido feito com outro tipo de carro. Mas, né, como eu não sei o que escolho. Se eu não sei o que escolho, eu tenho que me lascar mesmo. Essa daqui é mais de boa. Isso aí. Tá, tranquilão, tranquilão. Vamos lá, vamos se concentrar que falta só mais essa daqui e mais uma. Beleza. Mantenha as quatro rodas aí, de boa. De boa, de boa. Essa aqui foi a que me ferrou. Porque essa aqui tem um ângulo diferente. Ó. Ó. Aí. Ah, garoto. Conseguiu. Beleza. Salva aí. Salvão. Beleza. Vamos na boa. Tá, aqui é só uma pista. Aqui não tem como não conseguir completar. É, se bem que o ângulo do carro não ajuda, ó. Vocês estão vendo? Ele tem pouca curva. Ele não vira o suficiente pra essa pista. Ó. Não vira o suficiente pra pista. Ai, 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 ai. Botou a roda dianteira lá e já foi o suficiente pra jogar o carro lá embaixo. É sério isso? Aí tu é ruim de suspensão, hein. Meu querido. Tu é muito ruim de suspensão. Vamos lá. Ai, ai, ai. Beleza. Vira, vira tudo que dá. Tá. Foi por aqui que eu acabei... Ai, que eu acabei caindo. Não saiu, é? Opa, agora saiu. Aí. Beleza. Aí. Tranquilo. Vamos deixar um pouquinho em ar reta. Aí subiu de novo. Cara. Isso aqui não é fácil, velho. Ó. O carro não tem curva suficiente pra fazer a pista. A gente tem que ir domando a pista. E sim, eu falei domando a pista. Porque é complicado isso aqui. Tu tem que acertar a roda certinho. E eu acho que eu tô com uma roda lá fora já. Tô, mas não dá nada. Nossa, bati no microfone. Foi mal, galera. Ai. Aí. Mira. Ok. Deixa eu dar uma descidinha. E vamos lá. Vamos lá. Aí. Isso. Ai. Não cai, não. Apagar o motor não tem problema. O problema é cair. Travou a roda. Vamos ter que meter a ré aqui. Não. Tá travadaço. O bichinho resolveu os travar. Vamos puxar a traseira pra cima, então. Ah, yeah. Eu só tinha que... Podia ter apertado o freio, né? Opa. Ai. Cara, difícil. Difícil mesmo. Não tá sendo fácil, não. O carro vira pouco. Acho que foi por isso que ele escolheu o picolino pra isso daqui. Porque o carro vira muito pouco. Tem pouco esterçamento nas rodas. Ó. Ó lá. Tá, mas aqui no embalo ele consegue. Eu disse no embalo e o pezinho chumbou, né? Beleza. Isso aí. Isso. Isso. Vagadinho. Cara, difícil, velho. Bem difícil. Vira de novo. De boa. Conseguimos. Mas, ó. Não foi fácil. Foi extremamente... Como é que eu posso dizer? É... Cansativo aquela parte ali. Mas ok. Cara, isso aqui é um túnel, né? Então... Também não vou... Só que é um túnel diferentão aí, né? Sério? Capotei o carro aqui? Eita. Ai, ai, ai. Virou demais. Ultimamente não tem me dado bem nos túneos. Ai, caramba. Ó, vira, filho. De novo, no mesmo lugar. Aí. Nossa, que que é isso? Eu não entendi. Cara, eu não entendi. Foi nada daquilo ali, velho. Eu tenho que ir no... No bucho mesmo? Vamos lá, então. Como assim? Como é que se passa de um túnel desse? Será que na câmera de dentro facilita a minha vida? Porque, tipo... Olha só. É pra mim andar na parede aqui? Cara, estreitou o bagulho, velho. Ei, onde é que eu tô indo? Vai pra frente. Nossa. Eu não tô entendendo. É nada, 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 nada. Túnel mais estranho da minha vida. Esse túnel é esquisito. Mas, ok, tamo indo, né? Chegamos do outro lado. Ainda bem, porque... Que túnelzinho bem louco. Vambora. Vambora. Ah. Ok. Bota uma terceira, bota uma quarta, na real. É. Lascou total, hein. Vou ter que fazer na câmera de dentro aqui, porque essa daqui eu não vou conseguir fazer na câmera de fora. Então, vamos de terceira, porque quarta não resolveu o meu problema. Terceira ele vai. Nossa! Mas nem pela câmera de dentro. De dentro. De dentro. De dentro. Vai. Dificultou a full. Que isso, velho? Tava esperando pra uma dificuldade dessas, não. E agora? Será que eu consigo fazer o loop nessa aqui? Cara, tem que jogar muito o volante. Muito. Tem que vir numa jogada forte no volante ali. O problema é que eu não sei o momento de jogar o volante. Vou ter que ver o momento certo. Pra fazer ele vir. Aí. Aí. Nossa, capotei. Pá. Esse vai ser difícil. Vou tentar fazer câmera de fora mesmo. É. Dificultou a praia aí, hein. Fala sério. Vamos lá. Ai, para. Para que eu consegui. Dificultou, mas deu certo. Aí. Falta um pouco. Segura. Vamos lá. Não tenho escolha se não andar de lado. Então, vamos andar de lado, né? Mas, nossa senhora. Isso aqui é um bagulhinho... Difícil, galera. Difícil. Ah, mentira, meu. Ah, não, velho. Vocês viram aquilo dali? Aí foi ignorante demais. Acelera, 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 acelera. Grudou. Ainda bem. Achei que não ia grudar o carro e ia me ferrar. Ah, velho. Eu fiz por baixo. Caramba. Que parte bem ruim. Mas eu consigo, eu consigo. Consigo, eu consigo. Cinco. Oh. Ah. 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 Galera, consegui, passei Freiei o carro aqui Porque eu vou dizer uma coisa, né Eu não ia arriscar a vir no embalo aqui E me matar Mas consegui, passei Passei daquela parte Agora eu acho que se eu for na boa A gente chega ali, ó Chegamos, opa Olha que partezinha difícil, velho Na moral Foi uma parte insanamente difícil E aqui é como? Aqui é insanamente pior Pelo que eu tô vendo Cara O maluco se puxou, né Pra ferrar com o carro Olha isso Nossa, eu sou obrigado a subir aqui Eu sou obrigado a subir ali Obrigado Se eu não subir eu não passo Ah, beleza Eu vou tentar fazer uma coisa aqui Não é que deu certo? Ai, ai, ai Quase capotei É Entre quase capotar agora Não ia dar muito Não ia ser muito diferente, né Mas, ok Aqui Aqui é o capô Ai, caramba É sério isso? Ai Tá, deixa eu ver pra onde é que eu tenho que ir, velho De qualquer jeito eu vou ter que pular Ok Só que ali eu não sei se eu consigo velocidade pra pular Ah, tem mais um espacinho pra trás, ó Vou me alinhar naquele espacinho ali Vai mais um pouquinho Ué Achei que eu tinha botado a ré Cara, tá indo Tá Deve ser o suficiente É, não foi suficiente Dançamos Rodamos Ok Mas aqui eu sei que eu consigo Aqui tem espaço Beleza Vamos lá Foi aqui Aqui eu sou obrigado A fazer pra cá Porque senão não vai dar certo Travou o carro Que bonito Ai, ai, ai Não cai não Não cai que não precisa Beleza Cara, eu achei que Eu achei que essas partezinhas das pistas Iam ser Partes rápidas de fazer Mas já percebi que são partes feitas pra judiar do cara Do piloto E do carro Olha só O quanto dificuldade eu tô tendo Pra fazer isso aqui, velho Nem a pista Nem a série da nossa pista mortal eu tive tanta dificuldade Porque tinha várias partes muito fáceis pra fazer Só que essa daqui, galera Essa daqui É difícil do começo ao fim Olha praquilo lá na frente E vê se é fácil Tô lascado, irmão Isso aqui tá fazendo pra mim testar os nervos Vai, 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 vai Bora Agora tem que ir pra lá Aqui, ó Beleza Tá Isso aí, isso aí, isso aí É Atolei de burro, né Mas ok Já desatolei Vai que vai Vai assim mesmo Beleza Tamo quase chegando Ó, sério Olha aquela inversão ali Aí é pra lascar o cara, né Nossa E o pior é que o carro é manual, velho Fica mais difícil ainda Essas horas eu prefiro um carro automático Do que o manualzinho Eu gosto de arrumar manual, tá ligado Mas o automático aqui seria Melhor Seria menos Mas beleza Chegamos Chegamos Meu senhor Olha isso Não, vai me dizer que tem mais parte ainda pra frente Caraca, tem, velho Nossa, aí tem Tem mais Eu tô aonde? Uma Duas Três Quatro Quatro partes Olha essa última aqui Que lindiada Tá maluco Beleza Vamo lá, né Vamo lá Não tem muito o que ficar chorando Vamo que vamo Ai, ai, ai Bem complicado isso aqui Aí Não Acelerei demais Dancei Ai Difícil Bem difícil Bem difícil Vamo lá De novo Mas é que um volante torcido aí Não dá, né Ai Vambora Vambora Tá O carro não respondeu ali Ele devia ter respondido Aí Beleza 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 Deixei o carro apagar Até que essa parte não tá Tão complicada Quanto eu achei que seria Mas assim Ela também não Não tá fácil Ela tá bem Complicadinha Essa parte aqui Porque tá exigindo Bastante do carro Ali eu dei uma rabiada Vamo lá Isso aí Ok Já salva E Né Vamo devagar Porque aqui Eu não tô entendendo Muito Eita É nóis Aí Beleza Aí Vira um pouquinho a frente Que ele vai Caraca mano Eu não acredito que ele tá fazendo isso mesmo Ele tá separando os bagulho Vai cair Não Não vai cair Se manteve Ainda bem Será que ele sobe? Aí ele sobe Nossa senhora Eu ia passar retinho Só uma reta Aí Aí Beleza Pra cá Nossa Nossa Tá Aqui eu acho que ele fez de propósito Pra facilitar um pouco a vida Pra facilitar nada Acelera que aqui é um precipício Ali não disse Aí Não sei o que eu que eu arrebentei Mas também não tô nem aí Volta Ah Mano Isso aqui tá complicado Vé Eu não achei que essa Essa pista aqui Ser tão Difícil assim E eu não tô dizendo Dessa parte da pista Eu tô dizendo A pista em si Cara Pensa numa treta Isso aqui Tá Osso Opa É qualquer errinho Tu já era Qualquer um Qualquer milímetro Que tu erre aqui Tá ferrado Ai Acho que eu cheguei Ai Consegui Cheguei Só que ainda tem mais Uma parte antes do final Né Tem duas partes antes do final Oh meu pai Vamos lá Ah Esse tipo de parte aqui Eu lembro da pista mortal Tá Essa parte Essa parte eu lembro Cara Cansativo velho É bem cansativo Rapaziada Porque assim É É difícil mano É bem difícil na real Não é fácil Olha aí Ó O carro se cai E desalinhado Então assim Tem que Tem que acertar o pulo Aqui Tem que acertar o pulo Tem que voltar Alinhar o carro Fazer o novo Ali eu não preciso pular Ah Tá diferente Aí ó Nem aqui eu precisei Tá bom Ótimo É que pelo visto Também não vou precisar Isso aí Ah Achei que era aquelas partes De pulinho Mas não é Não tá de boa Nossa Mantenha a roda Uh Foi Foi Salva aí Tá Aqui é Aqui não pode ser difícil né É só manter o carro indo Nossa Eu retiro o que eu disse Eu já vi que Vai complicar O carro vai perder a tração Aqui se eu não controlar bem Acelerador Tudo O carro tá quase morrendo Mas vai Aí ele passa Ele passa Passei Última parte Vamos Vamos que é que eu já vi Que vai ter que ser na veloura Eu acho que em segunda Tá Nice Muito bom Acabou com tudo Ok Vamos lá Bora Se tirar as rotas Aí garoto É Não foi tão bom assim Quanto eu imaginei Ou vai ser Vai 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 Continua Não Puxa ter dado uma Maquicada Se tivesse dado mais uma Aqui em cada Eu teria conseguido passar Ai 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 Vamos lá Mas a segundinha Já serve pra isso aqui Ah Fala sério Não ia rolar Bora Puts Escorregou o carro E escorregou Legal Opa Vai Vai Vamos lá Vamos lá Bajinha Eita Veio na quicada É Mas não quicou o suficiente Que nem da última vez Vai Vamos lá Ele bate com a traseira Velho Ei 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 Ah Podia ter freado Podia ter freado Ele ajudado Vamos lá O problema é a traseira Se eu conseguir fazer ele escapar A traseira ali Pra não bater A gente cai com o bico certo Ó Ai Que que foi isso Quebrou a roda Eu não acredito Se eu tivesse quebrado a roda A gente tava bem Ó mano Parei com o carro aqui em cima Só não sei se eu vou conseguir subir Mas eu vou puxar o carro um pouquinho Pra frente Aí E agora Decido Eu tenho que ser controlada Opa Ah Fala sério Velho Olha a minha burrada Muito burro Caralho Ah Não acredito Muito sem noção Consegui Agora vamos na descida controlada Se eu travar as rodas Eu perco o carro Pelo menos ali no início Agora foi Agora conseguimos galera Extremamente difícil Mas conseguimos Nossa senhora Eu não quero repetir essa parte Bah Manos É isso aí Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostaram não se esqueça Se inscreva no canal Deixa o like E as suas notificações Valeu E até a próxima Parte E episódio de tortura Fui Tchau 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 Tchau